Olá amigos internautas, beleza? Então nesta videoaula iremos continuar a nossa aula sobre calorimetria. Lembrando que já trabalhamos calor específico, calor sensível e nesta videoaula iremos enfatizar calor latente. Quem não viu a primeira aula, peço para que cadastre no meu canal no YouTube para ter acesso a ela. O meu e-mail é este aqui, qualquer dúvida me inscrevam. Calor latente e mudança de estado. O que isso quer dizer? A gente vai estudar agora. Você sabe que o calor pode provocar mudança de estado físico de uma substância. No caso aí a gente vai estudar como que isso ocorre. Quando uma substância está mudando de estado, ela absorve ou perde calor, sem que sua temperatura varie. Imagine só, nós temos um bloco, um cubinho de gelo aqui, deixando de ser sólido e passando a ser líquido. No caso está ocorrendo a fusão do gelo aqui. Gelo em estado sólido, deixando de ser gelo, passando a ser água líquida no caso aqui. Se você pegar um termômetro e colocar no gelo, vai estar a 0 graus Celsius. Se você pegar esse mesmo termômetro e colocar nessa água aqui, que está acabando de sair do gelo aqui, sendo transformada aqui, no caso, estará também a 0 graus Celsius. Por que isso ocorre, gente? Por quê? Essa energia, essa energia térmica absorvida, no caso aqui do gelo, ou seja, ele está absorvendo energia do meio ambiente, está derretendo, está entrando em fusão aqui, então ele está absorvendo calor, está absorvendo energia. Então essa energia térmica absorvida, ela é utilizada na mudança de estado pelas partículas que compõem o gelo, no caso aqui, nessa substância água aqui, então você vê que não alterou a temperatura, porque a energia que o gelo absorveu é gasta na transformação desse estado físico aqui, que no caso aqui é a fusão. No caso também a substância pode absorver, ela pode absorver ou também ela pode perder calor para o ambiente. No caso aqui, a mesma coisa, se a água deixar de ser líquida e passar a ser sólida, vai ocorrer também a mudança de estado. Então esse calor, a gente fala que é calor latente, não há interferência na temperatura aí não. Dá para observar aí. Essa energia gasta na transformação. Então olha aí, a quantidade de calor absorvida ou perdida por certa substância, e que não afeta a sua temperatura, dividida pela massa dessa substância, é chamada calor latente. Daqui a pouco a gente vai trabalhar melhor isso aqui. Inclusive vamos até utilizar uma fórmula matemática aí, bem tranquila, bem fácil. Então olha o gelinho aí, né? Mesma coisa, deixando de ser sólido, passando a ser água líquida, no caso, fusão. Uma mudança de estado físico. Então observem, gente, que aqui não, se você pegar o termômetro, mesma coisa. Colocar aqui e aqui, vai estar a zero graus Celsius. Então olha aí, é interessante você saber também que o calor latente de fusão do gelo, no caso aqui, é 80 calorias por grama. Então isso significa o quê? Que cada grama de gelo precisa absorver 80 calorias para se transformar em água. Então o gelo absorve calor e se transforma em água. Mas a temperatura se conserva, permanece constante aqui, permanece a mesma, quero dizer, permanece a mesma. Então vamos lá. Olha aí, aqui está mostrando algumas substâncias com seus respectivos calor latente, no caso aqui. Observe que a água é a substância dentre essas aqui, que apresenta o maior calor latente. Ou seja, cada grama de água precisa receber 80 calorias para deixar de ser sólida e passar para o estado líquido. Então observe isso aqui, que a gente vai, daqui a pouco a gente vai enfatizar melhor isso aqui. Então olha aí, é bom a gente saber também, gente, vamos voltar lá, pera aí. Olha aqui, de todas as substâncias puras conhecidas, a água é que apresenta o maior calor específico. Eu já até coloquei aqui, mas a água é que apresenta o maior calor específico. Por quê? Isso significa que, daqui a pouco eu vou explicar o porquê, mas isso aqui significa que a água demora mais que as outras substâncias para esquentar, tanto para esquentar quanto para esfriar. Então esse comportamento, moçada, da água é muito importante, ela ter esse calor específico maior. Vou explicar o porquê. Esse comportamento é essencial para a preservação das condições de vida na Terra e também para a regularização do clima na escala do planeta e na escala global. Então isso é muito importante a água apresentar essa característica de ter o maior calor específico. Então olha aí, o calor latente, a gente também vai trabalhar agora o calor latente da vaporização da água. É interessante a gente saber isso aqui. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama, ou seja, são necessárias 540 calorias por grama de água líquida para transformá-la em vapor. Então cada grama de água aqui tem que receber 540 calorias para transformar-se em vapor de água, para deixar de ser líquida e passar para o estado gasoso. Então lembrando que cada substância tem o seu calor específico, o seu calor latente de transformação. Então a expressão matemática do calor latente, qual que é? A quantidade de calor necessária para uma substância mudar de estado físico, no caso, é dada pela expressão Q é igual a M vezes L. Vamos ver o que significa isso aí. Q é a quantidade de calor necessária para mudança de estado. M é a massa da substância e L é o calor latente da substância. Coloquei um probleminha aqui para a gente entender melhor isso aí. Problema. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar 300 gramas de gelo a 0 grau Celsius em água líquida a 0 grau Celsius. O calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Então olha aí, resolução. Pelo enunciado, a massa é 300 gramas. O calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Então é só substituir na expressão matemática. Q é igual a 300, que é a massa da substância da água. 80, que é o calor latente da água, calor latente de fusão. Então é só multiplicar. 300 vezes 80 vai dar 24 mil calorias. Vocês lembram, na primeira aula eu falei que cada mil calorias equivale a 1 quilocaloria. Ou seja, 1 quilocaloria é igual a mil calorias. Então fica melhor assim. Para a gente simplificar no caso, você divide isso aqui por mil. 24 mil por mil vai dar 24 quilocaloria. Então é muito tranquilo esse tipo de problema. Então, moçada, acabou a nossa videoaula aí. Qualquer comentário, qualquer dúvida é bem-vindo. Qualquer dúvida aí, qualquer comentário, podem me escrever. Que eu estarei ao inteiro dispor. Obrigado. Tchau.